salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e bora fazer evento sazonal aqui te ver o que tem aqui de bom aqui ó te ver que no geral a tal a gente vai poder pegar aí ó onde nsx apelão e o ford gt40 aí que é carro raríssimo né vamos começar logo pelos mais fáceis né deixa eu ver aqui a loja do fosatom tá nessa maquilar em que é boa velocirane vamos fazer essa placa de perigo aqui dando dois pontos a gente tem que fazer aqui isso aqui com carro classe d a gente pular 115 metros com carro classe d eu tô muito perto do trem quer ver não vai dar não e deu e para quem é novo vai ter que ligar o controle de tração porque o carro tá muito brabo velho tá muito brabo eu vou compartilhar a tunagem dele vamos lá vamos pegar o próximo aqui tem esse radar de velocidade aqui a gente tem que passar aqui com super gt classe s1 a 313 vamos ficar daqui ó vamos ver ó ó uau e essa aqui é a f12 tdf desacreditei mas tá com foi de boa foi de boa vamos ver o próximo aqui a gente tem uma área de velocidade aqui ó a gente tem que ser com alpine classe b a gente tem que passar com a média de 144 quilômetros beleza qualquer a média mesmo 140 e será que vai e vai ó ó ó e esse aqui eu vou compartilhável gente eu vi que na última vez ele não estava compartilhado esse alpine aqui ó isso aqui é um alpine tá qualquer o próximo aqui agora vamos fazer essa corrida aqui logo de cross né bora entrar no evento beleza a lumicraft tá compartilhado e tem que testar a aceleração do carro o caminho ó mas esses boot aqui tão difícil tá difícil ganhando esses boot e rapaz vou ter que aumentar a final ó vou deixar nessa quantidade que tá aqui vamos vamos tá melhor zinho né tá melhor zinho pula quase não precisa freia vamos 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 melhorou melhorou oi jefferson fala jefferson meu deus muda esse título aí a dm é porque ontem a gente tava testando o modo online tinha alguns bugs e a gente colocou o título será que é beta será que tá no beta ainda ai meu deus nossa eu odeio esses saltos cara eu não gosto não todo mundo ganha eita lasqueira todo mundo ganha velocidade menos eu nesses saltos aqui me dá uma raiva beleza beleza tá compartilhado aí o o alumicraft que que tem mais pra gente fazer aqui que é fácil a gente tem esse negócio de tirar foto aqui ó a gente tem que fotografar o poste caimã 2016 a gente tem que fotografar o poste caimã 2016 lá naquele muro que tem o desenho do leão se eu não me engano fica perto de de golias né de golias cadê aqui ó fica perto de golias esse muro fica por aqui né aqui ó aqui ó bora tirar a foto do bicho prontinho prontinho vamos ver o próximo aqui fácil ah tem o rivais aqui ó vamos fazer o rivais é só dar uma volta na pista aqui com as caras sem bater em nada vamos lá vamos ver como é que tá o as caras vai ser rwd hein já tô vendo que vai ser rwd vamos lá vamos lá vai ser rwd o as cari pode ser a wd também né mas ele tá bem de boa rwd tá bem de boas qual que é o próximo aqui que é fácil deixa eu ver ah esse aqui é o que batem 25 latas de tinta é só ir no festival deixa eu ver lá tem lá no festival deixa eu ver vamos lá vamos lá ah já tá aqui ah tá tá no festival beleza só ficar batendo aqui nelas né hoje é evento sazonal aí ó completou apreciou a mensagem tem um monte no festival ah o caralho tá quebrando rapaz cê é meu rapaz no festival tem um monte qualquer outro fácil aqui ó eu vou fazer esse event lab aqui será o que que é deixa eu ver vamos entrar aqui ó solo ó tem esses carros s1 aqui ó tem essa pancada de carro s1 aqui tá vendo tonagem tá compartilhada aí pra quem quiser usar a carros s1 é mato vai vendo vai vendo e pausando vai vendo vai vendo eu vou de ferra ih rapaz o que que é aquilo ó as ideias olha as ideias que louco que louco da hora 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 Gostei, velho, dessa corrida Aqui, cara Nossa Será que tem que subir Lá em cima daquele negócio lá, ó Que diabo é aquilo? Da hora, da hora, da hora Ih, tem mesmo Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí Eu espero que eu não caia e perco A corrida Meu Deus Tem que subir aqui? Ih, eu sabia Tem que vir na velocidade, hein Tem que vir na velocidade Eu tinha que ter pego um carro mais rápido, né Vamos lá, vamos lá Mano, tem uma seta Falando pra mim virar pra cá Sobe Sobe Peraí, tem que ter paciência O que é isso? Meu Deus Eu já não gostei Eu já não gostei disso aqui, cara GTA Meu Deus Meu Deus Eu já não gostei disso aqui, ó Agora tem que ir de novo What the hell Já perdeu a graça Já perdeu a graça, viu, Jack Vamos, vamos É da hora Essas curvas de alta, hein Da hora Gostei Gostei Bora, bora, bora Hoje eu vou querer fazer uma McLaren F1 RWD Eu vou querer fazer uma McLaren F1 RWD hoje, ó Meu Deus Meu Deus Easy Easy De boa De boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa Meu Deus Meu Deus Tá ativado O Caim Tá ativado Mano, esse evento aqui Meu Deus do céu Que loucura é essa, cara Deixa eu ver outra aqui Que é Easy Ó, tem esse outro Event Lab aqui, ó Vamos fazer esse outro aqui, ó Mano Eu tenho um Rony RS 200 Que eu tenho certeza Que tá compartilhada a tunagem Vamos lá Vamos ver se esse aqui Vai ser mais de boa, né Vamos ver se essa corrida aqui Vai ser mais de boa Até agora eu tô gostando Tá de boa 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 Ih É bem pequena Bora Bora, bora, bora É pra cá É pra cá Se cair ali embaixo Já era a corrida Bora, bora, bora Tem dois lados ali Pra passar Vou passar por esse aqui mesmo Eu acho que o outro lado ali É um atalho, hein Ou não Bora abrir a última volta Eu postei Eu faço a tunagem do carro de rali Da mesma forma que eu faço o carro de assalto A única diferença é que eu coloco o pneu, né Só que eu não olho a questão de aceleração de S lateral dos carros de rali, não Mas você pode pegar um carro de rali que seja bom E olha, né, os parâmetros dele Principalmente aquele parâmetro de off-road que ele tem Eu não fiz porque eu não percebi tanta relevância em fazer É... Vídeo de tunagem de carro de rali Mas eu vou ver se eu faço Porque uma vez eu testei e não... Não tancou, não Não deu tanta relevância Bora Olha, eu boto na marcha ré Meu Deus do céu, velho É porque eu tô olhando o chat, viu Aí Aí, aí, aí Bora entrar nessa corrida online aqui agora A tunagem do Lola tá compartilhada Tem uma de rali e essa aqui é pra velocidade Que eu acho que é essa pista agora Bora Eu tenho um canal no YouTube Eu tenho que postar no YouTube também Bora Bora Bora, bora Bora Bora, meu consagrado. A briga está boa. A briga está boa. Bora, Lola. A briga está boa. A briga está boa. olá tem mais sinal né o Lola tem mais sinal nunca gosta de uma Lola não você que gosta de uma Lola vamos fazer o Forzaton eu vou fazer o evento de Drift individual tá, vamos fazer aqui o Forzaton, cadê ele, aqui ó obtém e dirija um Muscle, um 2018 né, um Challenge STR Demon, pronto tô com um bicho aqui ó eu tenho que vencer uma corrida de arrancada com esse carro eu vou ver se eu consigo sem tonagem vamos nessa corrida de arrancada do festival aqui ó, vamos lá, vamos lá ó, ó aquele ali tá no nardo hein segura joga a segunda, terceira, quarta e vai embora ué, achei que era ali eu tinha soltado acelerador como é que os caras conseguiram na arrancada né arrancar tão bem qual que é o próximo aqui vencer uma corrida na classe S1 e o outro é o que velho vamos lá na mesma pista só que agora é classe S1 carro hein easy demais easy demais easy demais easy, easy vocês gostaram daquela pista de Las Vegas lá? não gostei não o próximo aqui é easy né é pra gente tirar uma foto só tirou a foto já era pronto tiramos a foto dele pronto ganhamos eu vou deixar pra mim fazer individual esse evento de drift aqui aí o restante aqui não precisa fazer porque os objetivos que a gente queria a gente conseguiu aqui eu vejo que o pessoal pede pra não fazer 100% eu vou tirar um dia ou outro aí pra gente fazer 100% os eventos esse carro aqui esse Honda vai ficar pra semana que vem já dá pra pegar esse Honda edição limitada aí ó muito, muito bom show de bola terminamos aqui o evento sazonal tá bom tá bom